Na Maratona do Rio, houve uma espécie de discriminação com relação aos atletas com deficiência, na medida em que esses atletas tiveram que receber a premiação num local separado dos atletas sem deficiência. Ou seja, os atletas sem deficiência, além de terem sido premiados em dinheiro, o que não aconteceu com os atletas com deficiência, também foram premiados em um pódio bastante glamuroso à frente de todos, enquanto os atletas com deficiência foram premiados numa tenda afastada e de difícil acesso. Gente, quando nós chegamos, acabamos a prova, fui procurar o pórtico, o local que a gente ia ser premiado. E andei para lá, andamos para cá e procuramos, procuramos, até que aí eu lembrei que o pessoal da Aquiles havia me mandado um mapinha onde mostrava onde ia ser a entrega dos troféus. E aí eu vi que era do lado do guarda-volumes. Eu fiquei assim, falei, gente, mas como assim? Para mim isso não é uma premiação, porque parece que a gente estava escondido, ninguém foi lá, por exemplo, ver a gente recebendo o troféu. E geralmente nas provas, não, a gente é premiado também junto lá com o pessoal, tem algumas provas e tem premiação em dinheiro também. Então eu fiquei bem decepcionada, porque eu me senti bem discriminada, na verdade, porque parecia que estavam querendo esconder a gente. E foi bem desagradável. Esse local onde os atletas sem deficiência foram premiados era até com público, era com um pódium grande, bonito, né? Sim, sim, porque no Brasil nós temos aquelas provas que são as provas mais importantes, né? E a do Rio de Janeiro é uma das maiores. E por ser uma prova tão grande, que está querendo até virar o que a gente chama major, que é uma prova reconhecida mundialmente, que fica ali no... tem status de ouro, bronze. Então, assim, ela está querendo ser reconhecida como uma dessas provas, que aí no mundo inteiro acho que são cinco ou seis majors. Então a do Rio está querendo, está quase conseguindo se enquadrar nisso. E aí eu imaginei, por exemplo, que a premiação seria algo compatível com o que a prova oferecia. E aí quando eu vi aquilo eu fiquei totalmente decepcionada, porque eu já participei de tantas provas de ruas, assim, que são bem menores, com a organização menor, com patrocinadores muito menores. E a gente foi muito bem tratado, que quando você chega imaginando que vai ser algo melhor, ou então pelo menos igual, e você chega lá a ser tratado desse jeito, eu fiquei decepcionada. E foi a maior premiação em dinheiro da história das maratonas do Brasil, né? Só que para os atletas com deficiência não foi reservado nada. Nenhum anos atrás eu trabalhei em uma organização de corrida de rua, que hoje não tem mais que oito anos fazendo todos os finais de semana corridas de rua. Eu nunca tinha visto separarem a premiação de geral, público geral, de público precedente. Não tinha visto essa separação. E aí quando a gente terminou a prova que eu fiz, fui guia, ajudei ela com guia lá, a gente chegou, se não fosse o croquis que ela tinha, que era uma pinha, a gente ficou procurando porque, imagina ela, deficiente visual, deficiente física, etc., cadeirante, não tinha nem como ter acesso, não tinha rampa nada. Ia no meio do público procurar se não fosse o guarda-volumes, que é uma coisa muito grande, a gente nunca acharia, a gente não seria premiado, a gente não ia achar. Realmente o pórtico era num canto, eu nem sei como é, como ela falou, o pórtico dos atletas geral. Premiação que foi, porque a gente foi jogado pro fundo. E como eu trabalhei muito tempo em corrida de rua, eu não tinha ideia de que essa... E foi nessa a prova, porque na de Porto Alegre que ela fez, nas outras corridas, às vezes eles premiam até primeiro os atletas com necessidades especiais, porque eles têm mais dificuldade de acesso, mais dificuldade pra ir embora, então não pega aquele público todo de uma vez. Foi a primeira vez que eu vi... Eu cheguei em primeiro lugar. Não esperou, vamos supor, a segunda, a terceira, a quarta, porque o pessoal não achava o local. Então, quem chegava lá, recebia o troféu e ia embora. E o papelzinho, vem cá, vem cá, tirava uma foto com o pessoal daqui, eles dizem, quer tirar foto com mais alguém? Tchau. E ficavam esperando chegar, porque não chegavam o pessoal, não sabiam onde era, não tinha acesso, não tinha informação. Não, é absurdo, né? E você chegou a cobrar um posicionamento da organização, e o que eles falaram, como é que foi? Sim, eu entrei em contato com eles, de primeiro eles não me responderam, depois eles responderam falando que a ideia deles era pra não ter essa questão de aguardar muito pra premiação e ter melhor acesso. Só que eu falei pra eles que pra gente não foi um acesso fácil, não tinha acessibilidade fácil, principalmente pra quem era cadeirante ou baixa visão, porque pra descobrir onde era foi muito difícil, e eles falaram que, ah, que eles entregaram kit separadamente pra ter, pra gente receber de uma forma mais rápida e tudo mais. Só que, na verdade, todas as provas nós já recebemos, assim, temos prioridade, né? Prioridade por lei, né? Sim, prioridade por lei. Então, assim, eu não recebi algo, assim, muito, muito, vamos dizer... É, eles só falaram que... É uma explicação que não faz muito sentido, né? Sim, não faz muito sentido. Até porque se a pessoa corre uma maratona inteira, por que ela não pode ter acesso ao pódio e tem que facilitar o acesso, que, na verdade, não facilitou, complicou, né, o acesso? Sim, você acaba a prova, não tem ninguém te olhando, você não tá ali, o pessoal quer te agradecer, quer bater palma, nada, não tinha nada disso pra eles. Diga só pra ela, fala pra todos. Eu acredito, eu tenho, assim, eu quero acreditar que eles fizeram, não foi algo pensado, talvez, talvez as pessoas, assim, as organizações deveriam ter maior comunicação com a gente, com as pessoas que correm, quem corre, sabe? Pra ter uma ideia do que fazer pra melhorar, ou então, pelo menos, igualar, né? Nós não queremos ser melhor do que o pessoal que corre no geral, nós só queremos ter o mesmo reconhecimento, o mesmo tratamento.